Bú! Bom dia! Hoje a gente vai lá no Museu do Ipiranga que ele inaugurou recentemente e por enquanto vai ter entrada grátis então a gente tá indo lá e funciona assim, pra você ir lá você precisa retirar o ingresso você entra no site do museu lá tem a página que redireciona pra você pra você pegar os ingressos gente, assim, esgota muito rápido os ingressos eles liberam toda sexta-feira às 10 horas o ingresso pra semana seguinte então eles liberam da sexta os ingressos de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo porque segunda não abre porque quando a gente foi pegar pra terça que é hoje, na sexta passada gente, esgotou em dois minutos teve amigo meu que não conseguiu pegar e não vai conseguir com a gente daí a gente decidiu ir de metrô porque hoje é terça-feira, é dia do meu rodízio do carro daí como a gente pegou o horário pras 3 a gente teria que voltar depois das 5 e depois das 5 é o horário que começa o rodízio aqui em São Paulo então a gente tá indo de metrô e também porque eu vi de carro normalmente é bem trânsito aqui, né tá demorando 1 hora e 25 minutos de metrô tá dando 50 minutos então a gente vai de metrô mesmo e bora com a gente que acho que vai ser bem legal pelas fotos que eu vi, assim, tá bem bonito lá parece museu... é um museu, um museu vamos ver se é legal, né? porque também é um museu, né? então bora só tô esperando todo mundo chegar que a gente vai se encontrar aqui no prédio porque o metrô é aqui do lado pra gente já ir bora, bora, bora bom dia bom dia bom dia bom dia olha a estação cadê? não tem... butantã cadê? butantã fala o nosso trajeto, Isa a gente vai para Paulista pegar aquela barra de ação maravilhosa pra linha verde depois ir para Santos Migrantes no sentido Vila Prudente e depois Uber a Vila Prudente é o último ponto? é, mas é sentido Vila Prudente a gente vai para Santos Migrantes então é isso depois a gente vai pegar o Uber porque é 20 minutos é, uns 24 minutos a pé então bora, gente vamos lá chegamos é aqui já, ó vamos entrar olha, gente, é lindo sente que lindo olha nossa olha ali olha, gente, que lindo é o Museu da USP, gente o que tem a ver a USP com o Ipiranga? gente, é lindo olha isso gente, olha isso que lindo achei lindo que lindo gente, olha a entrada é aqui embaixo e agora a gente vai entrar depois que a gente tirou umas fotinhas vamos entrar aqui ó tem uma livrariazinha aqui é aqui? no túnel ah, tá ó, já entramos recebemos mostra o guia é o guia das obras? é o guia das coisas que a gente vai ver, acho então, olha a entradinha é aqui então vamos começar aqui ai, vai fechar chega, chega, vamos embora bora subir, então bora subir olha umas pedras aqui toca aqui, ó ele que fez a pedra ele tava morto ele tava morto? ele falou no videozinho então conta a história pra gente, Isa não, mas foi só isso que eu peguei e foi construiu 63 anos depois de definição ai, que lindo uma obra de arte ah, tá, ó, gente aqui tem a pintura e aqui tem a representação, ó mas você pode encostar é pra galera que não consegue ler não consegue ler não, não consegue ler não, tem jeito também raposo Tavares, ó, gente ó, aqui também tem pra encostar então é bem inclusivo, ó quem não consegue enxergar consegue sentir a obra, né, gente aqui tem uns tijolos, ó vamos ver aqui os tijolos ai, ó, outra maquete eles amam maquetes aqui só tem maquete olha, R$1615.124.261 nossa, olha como é que escrevia tem até divisão no meio o que é esse tijolo, gente? alguém, alguém lê, me explica o que? são os tipos de tijolos esses conjuntos de tijolos representam a variedade de olarias mobilizadas pelas obras do edifício do monumento então é do monumento ah, tá então esses coisas aqui são o que fazem essa, onde a gente tá a participação dos imigrantes de utilidade foi fundamental vivam os imigrantes e pra cá ai, aqui já tem uma obra de arte, ó olha que lindo festa escolar Nipiranga essa pintura foi inspirada nas fotografias de uma reportagem publicada pela revista Careta no dia 14 de setembro de 1912 sobre mais comemorações do dia 7 de setembro daquele ano no museu ah, já era um museu na época olha, o pessoal onde que era a base primeira que a gente tá ah, isso aqui é a casa olha como era era tudo mato vamos continuar pra cá, ó gente para entender o museu nossa, gente, tem muita sala aqui já vi, vambora olha um monte de borboleta que lindo, gente vem ver que lindo meu Deus, um pinguim não é um pinguim? isso é um pinguim isso é um pinguim, não é? gente, isso não é um pinguim? não não é um negócio que eles empalham, né? nossa, olha, parece um molho gente, gente, vem ver aqui gente, vem ver aqui olha essa coluja um sapo, um peixe que peixe é esse? peixe? isso é um gato é um filho ah, tá nossa, a gente é um peixão é uma raposa é uma raposa? achei que era um gato alô? não, isso aqui é na boca ou no ouvido? a peça é adaptada ao nosso rosto ah, tá aqui, ó é uma única peça única alô? alô, alô? não, aqui é no ouvido não sei meu Deus, não acaba não ela não tá feliz ela não tá feliz gente, só tem maquete esse museu olha, outra maquete ó, os detalhes é mesmo não tem essa parte mas não tem essa parte aqui, né? acho que destruíram? não, porque é, gente eu só vejo essa parte ali ele é reto, né? é, aqui isso é antes da restauração nossa, destruíram tudo isso? não sei se destruíram acho que já tava caindo não foi aqui que pegou fogo? não foi aqui que pegou fogo? não, foi no museu do som museu do som? não, teve o importante lá é do som não? não é do som não, é no Rio de Janeiro mas... ah, aqui não pegou fogo não? foram restaurados ah então não é nada do que era antigamente fizeram tudo de novo meu Deus, gente tem outro lado vamos subir? essa é famosa essa eu sei desembarque de Pedro Alvarez Cabral em Porto Seguro foi aqui que o Brasil deu errado tem que estudar bastante, hein? vai cair na prova a Mariana gostou ah, não, Mariana gente, isso é enorme dá pra ter noção do tamanho? tipo, olha a minha mão olha o tamanho olha a minha mão conta a história desse homem pra gente, Mariana destruiu o quilombo dos Palmares nessa pintura Benedito ele foi isso? ele destruiu o quilombo? representou o bandeirante também do Jorge Velho líder da destruição do quilombo dos Palmares o que a gente tá fazendo aqui, gente? destrói isso você não tá assistindo meus vídeos, Mariana? é que eu tô sentindo gente, eu vou abrir vagas vou estimular meus novos amigos quem quiser se inscrever vai ter o link aqui embaixo, tá? ó, voltamos pra cá que a gente já não aguenta mais essa escada bora subir, então gente, tá vendo essas bolas aqui? ela tem água doce ixi, estão tirando foto ela tem as águas dos rios de São Paulo, ó gente, ó, e tá sujo a água é suja mesmo né, tu tirou o quebrado bum gente, que enorme nossa, eu gritei meu Deus Independência ou Morte ah, e aqui, ó o dos burrinhos era assim, na verdade, né, gente? daí ficou isso aqui olha aqui, ó tem... esse era Dom Pedro eu acho isso aqui era o Mondiome cavalo, né? daí, casinha gente, olha aqui eu não tinha visto mas, ó o teto daí, ali em cima tem fotos de umas pessoinhas aí, que eu não sei quem é e aqui é o Dom Pedro ó o barrigão olha os eletrodomésticos os liquidificador ah, madames quer que eu traga um chá pra vocês? eu vou ali na cozinha rapidinho peraí nossa, o povo que gostava de liquidificador, hein? é muito liquidificador só é bonito no museu porque se estivesse em casa eu ia falar que era velho e aí, menina olha, rainhas ah, então é aqui que sobe, gente eu que descobri ai, ó a entrada secreta ai, meu Deus do céu nem existe essa cor de tinta na época é pra que as pessoas tenham deficiência mas, ela gente isso aqui, como é que é? nossa, eu não fiz cabe nossa, na capa gente, cadê meus amigos? só tem coisa velha aqui agora eu voltei com meus amigos olha aqui a estrutura do... gente, como que mil e não sei quanto isso aqui tava de pé, hein? não existia nem engenharia na época daí, ó aqui tem uma filhinha pra subir ali e ir pro mirante ó, aqui, ó é aquela parte da frente dá pra ver? então, tá bom subindo vamos ver vamos ver vamos ver subindo aqui bum ai, que sol é muito alto, hein? caraca isso vamos descer, gente vamos descer fica ali, ó gente, adoraram? sim, muito lindo muito bonito, né? olha aqui a vista é São Paulo aqui bem-vindos amaram? dá seu depoimento gente, é muito lindo é muito bonito e o seu depoimento? muito foda e o seu? amém vamos, então? vamos então vamos vento, né, gente? opa vocês são todos haters do meu cabelo todo mundo falando pra cortar o cabelo raspa